Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Hoje eu vou trazer pra vocês aí uma notícia muito triste, a música está de luto, morre mais um cantor. MC do Mel aí nos deixou, vou mostrar tudo isso pra vocês, o caso mais detalhado logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pois é rapaziada, mais uma vez aí o mundo da música está de luto. Morre o cantor MC do Mel. MC do Mel que ficou bastante conhecida aí na Bahia, já participou do programa do Universo Axé. E assim cara, tudo indica que a morte dele tenha sido causada pelo Covid-19, pra não falar o nome. Ele testou positivo para o Covid algumas semanas atrás e estava internado no AOTI. Saiu logo uma notícia mais cedo que ele tinha chegado a óbito e essa notícia não foi confirmada pela família, só que agora a assessoria de imprensa dele veio aí a público anunciar que ele chegou a óbito de fato. Uma notícia muito triste aí é que Deus conforte o coração dos familiares, amigos e fãs. Eu vou deixar a música dele aqui pra vocês poderem relembrar mais um pouco, cara. Uma notícia muito triste, gente, por favor, fiquem em casa. Vamos se proteger porque, cara, é muito triste o que vem acontecendo no nosso mundo, mas muito difícil mesmo. Eu vou deixar a música dele aqui pra vocês conferirem. Pois é, rapaziada. Muito triste aí, MC do Mel, que tinha um futuro brilhante pela frente, mas, cara, é complicado demais. Não tenho nem palavras pra expressar o que eu ia falar nesse momento, mas que Deus, como eu falei, que Deus conforte aí o coração de todos os familiares, amigos e fãs. Nós vimos também que, recentemente, aí, Paulinho Paixão nos deixou um grande nome do Nordeste. Agora, MC do Mel, negócio muito triste, cara. E esse Covid aí, gente, vamos se proteger de verdade porque isso é sério, cara. Isso mata. E é isso mesmo, gente. Só vi trazer esse vídeo aqui pra noticiar essa notícia muito triste pra vocês. Depois eu vou trazer mais um vídeo detalhado aqui com algumas homenagens a ele, se vocês quiserem, claro. Então, gente, muito obrigado. Eu espero que vocês aí tenham gostado da notícia que eu trouxe pra vocês aí, cara. Não foi notícia muito boa. Não era uma notícia que eu gostaria de estar anunciando aqui pra vocês, mas, infelizmente, aí, aconteceu e é isso aí, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo aí. Deixe seu comentário aqui deixando uma mensagem positiva aí pra todos os familiares de MC do Mel. Muito obrigado.